E aí, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, nós estamos aí rumo a 10 mil inscritos. Essa é a Mega Man Tech X for Mario Gamer, caso vocês queiram me adicionar aí no Xbox One ou talvez também no 360, por que não? Porque tem jogos retrocompatíveis do Xbox One que daí é possível jogar o Xbox One com o 360, tá ligado? Isso é outra coisa que no PS4 não tem. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o meu canal, vamos ver aqui. Esse é o meu canal, 9.920 inscritos. Essa semana, cara, veio inscrito pra caralho no meu canal, justamente por causa daquele vídeo que eu fiz zoando os sonistas, falando que os sonistas falam que nós não temos jogos e eu mostrei o contrário, né? Eu falei que sim, nós temos jogos e temos opções e temos jogos muito mais baratos, temos serviços. Nós temos EAX que é 60 reais por ano pra conseguir 48 jogos. São 48 jogos, eu vi aqui no EAX agora, antes eu falei que era mais ou menos 40. O número preciso, 48 jogos disponíveis na assinatura EAX. Chegando mais dois aí, que é o Battlefield 1 e o Titanfall 2. Então vai dar 50 jogos por 60 reais. Jogos de expressão como BF1, Titanfall 2, Titanfall 1, FIFA 17, Night for Speed, velho Night for Speed, Rivals, trilogias Mass Effect, Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3, Dead Space, Mirrors Edge Catalyst, Mirrors Edge, NBA 16, NHL. Ah cara, tem jogo pra caralho, é um Ravel, dá uma olhada aí, qualquer coisa eu vou deixar na descrição o site da EA pra você dar uma olhada nos 48 jogos que estão hoje disponíveis aí nessa assinatura. Então nós temos EAX, como eu já disse, Live Gold, que são 4 jogos, em vez dos 2 da PSN, da PSN Plus. E também nós temos Xbox Game Pass, que é um serviço que se você queira assinar, tem como assinar também na Live Americana, por enquanto, que ainda não chegou no Brasil. Mas nós temos várias e várias formas, jogos são mais baratos no Xbox One, então eu mostrei isso aí, falando mais ou menos assim, com um modo sarcástico. Tanto é que teve caixista mesmo que não entendeu, foi lá e deu o dislike e comentou no vídeo, tá ligado? Mas eu coloquei, falei tudo isso, mostrei tudo isso de um modo sarcástico, sarcástico. E muitas pessoas, cara, curtiram essa ideia, tá ligado? Eu não sei porquê, mas esse vídeo viralizou, tanto é que os meus vídeos dão mais ou menos 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, 5.000 dependendo do vídeo, essa é a média. Mas esse vídeo chegou a 20.000 bem rápido. É lógico que tem vídeo no canal que já bateu 200.000 visualizações, mas a média diária de cada vídeo que eu coloco é mais ou menos 2.000, 3.000 visualizações. Esse aqui já deu 20.000, então subiu um patamar bem alto. E com esse vídeo eu consegui bastante inscritos, então seja bem-vindo aí, todo mundo que chegou ultimamente aí no canal também. E também, velho, com esse vídeo teve muito chororô, teve muito sonista que veio aqui também chegar, que veio aqui falar exclusivo, 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 exclusivo. É somente isso que eles sabem falar, tá ligado? Então é o seguinte, por que sonista idolatra tanto exclusivo? Porque é o seguinte, nós caixistas não idolatramos exclusivos porque nós temos uma variedade imensa de jogos disponíveis aí pra gente jogar, tá ligado? Com pouca grana, mano, tá ligado? Com pouca grana. R$60, por exemplo, você consegue assinar o IEX que eu falei pra vocês, que tem 48 jogos. São 50 jogos que vai chegar, é mais 2 que tá chegando pra somar, 50 jogos por R$60. Ou assinatura Xbox Live também, que é R$150 por ano, que vai dar 50 jogos, mais ou menos, vai dar 48 jogos também anual, né? Na verdade, vai dar mais, vai dar 50 jogos anuais, na verdade. Porque sempre tem um jogo que passa de um mês pro outro, que passa do dia 15 até o outro dia 15. Então sempre quando você começar a assinar o mês, você não vai pegar somente 4 jogos, você vai pegar 5 jogos naquele mês. Então vai dar mais ou menos 50 jogos no ano, com assinatura Xbox Live Gold. Fora os brindes que são dados, né? Como na E3 mesmo, eu ganhei mais ou menos 30 jogos do Harry Replay, mais alguns jogos aí a mais. Então, cara, o custo-benefício do Xbox é imenso, velho, imenso, sobre a plataforma PS4. Mas os caras querem enfiar um console totalmente precário de serviços na gente, somente por causa de exclusivos. Exclusivos, mano, vocês têm que entender que é gosto, tá ligado? É gosto. É que nem uma coisa que eu falo, mano. Gosto, todo mundo tem o seu. E muitos têm gostos estranhos. Eu sei que você gosta do seu PS4. Eu sei que você gosta dos seus exclusivos. Mas não é todo mundo que gosta, velho. Não é todo mundo que curte, tá ligado? Eu, por exemplo, não curto qualquer tipo de jogo assim, igual The Last of Us, que vocês tanto indolatram. Esse jogo é um jogo totalmente escriptado. Não é um jogo pra você jogar. É um jogo história, é um jogo pra você assistir. É um jogo escriptado. Não é jogo de você pegar e jogar tal, de você se surpreender com ações. É um jogo totalmente já programado pra acontecer aquilo, tá ligado? Então, eu não curto esse tipo de jogo, velho. Eu prefiro o Horizon Zero Dawn. Esse já é um jogo maneiro. Mas não vale a compra de um console somente por causa de um, dois, três jogos exclusivos. Eu prefiro o Xbox One. Por quê? Porque eu não me idolato exclusivo. Eu não me prendo a um, dois, três jogos. Eu gosto de variedades imensas. E no Xbox One me proporciona isso. Com pouca grana. Porque eu consigo vários jogos com pouca grana no Xbox One. E sonista idolata tanto exclusivo. Por quê? Porque somente isso que eles têm. Porque os jogos já são muito mais caros. Eles não têm serviços EA Access. Tá ligado? A Sony não quis isso. Foi um desrespeito com o consumidor. Eles não têm retrocompatibilidade. Vocês não têm retrocompatibilidade, né? Porque eu sei que tem muitos sonistas que vão assistir esse vídeo aqui. Vocês não têm retrocompatibilidade. Vocês não têm EA Access. Então, sonista idolata tanto exclusivos assim. Por quê? Porque os jogos também lá na Xbox Live. Na PSN Plus. Como eu mostrei pra vocês. Esses são muito mais caros, velho. Três joguinhos que eu mostrei pra vocês aqui. Foi o BF1, o Battlefield 2 e o FIFA 17. Deu R$ 643,30. Esses três jogos vão estar, na verdade. Que estão chegando aí o BF1 e o Titanfall 2. O FIFA 17 já está na assinatura EAX no Xbox One por R$ 60. Então, você vê o nível. O tantinho que você gasta pra ter esses jogos. Na verdade, você vai ter 50 jogos com assinatura. No Xbox One. E esses três jogos, esses mesmos três jogos, o cara vai gastar lá mais ou menos R$ 600. Vamos dizer que ele pega na promoção. Então, você gasta, sei lá, pela metade do valor. Então, você vai gastar no mínimo R$ 300 com três jogos. Tá ligado? Nós gastamos R$ 60 com esses três jogos. Mais um bônus. Mais um bônus de 40 e tantos jogos a mais. Tá ligado? Então, só aí você já vê o nível de diferença de um console pro outro. E o sonista, por isso, por esse motivo, ele só compra dois, três joguinhos ali. Não o tiquinho da Sony. Tiquinho viva a Sony. Quantos exclusivos você tem, mano? Quantos jogos você tem ao todo? 17 jogos? Não chega nem a 20 jogos. Que jogos você tem, mano? Os caras idolatram exclusivos por causa disso. Porque o cara não tem dinheiro pra comprar vários jogos. Então, ele compra um PS4. Logicamente, ele vai comprar um exclusivo. Aí ele compra lá, sei lá, Terácio Tiofanz aí, um God of War, ou sei lá, o Nioh, ou qualquer outro joguinho assim, mais o FIFA. E fica jogando aquela porra lá o ano inteiro. Fica jogando dois, três exclusivos o ano inteiro e mais FIFA. É por isso que os caras idolatram exclusivos. Ele não joga outras coisas. Ele só joga três, quatro exclusivos o ano todo, mais o FIFA. E por isso que ele idolatra exclusivos. Nós, caixistas, temos uma imensa e vasta área pra ser descoberta. Vários jogos pra gente conseguir jogar com pouco dinheiro, velho. Tá ligado? Nós também temos retrocompatibilidade. São 390 jogos do 360 que funcionam no Xbox One. Que não tem no PS4. Então, teoricamente, esses jogos também são exclusivos do Xbox One. Por quê? Porque não tem no PS4. É lógico que tem alguma exceção, alguns poucos jogos ali que saíram remaster. Que é o caso do Assassin's Creed, Ezio Collection, o Bioshock. Tem essas versões remaster. Então, remaster tem no PS4. Mas a versão do 360 não tem. Então, de 390, vamos colocar, sei lá, 300 e... Vamos jogar bem baixo. 350 jogos. Do 390, vamos falar que 350 jogos não tem no PS4. Então, teoricamente, são jogos exclusivos também do Xbox One. São jogos a mais, que não tem no PS4, que tem no Xbox One. São opções. Isso é respeito com o consumidor. Tá ligado? A empresa te dá opção pra você escolher. Você não precisa comprar jogos 360. Eu sei que muitas pessoas falam, hein, que jogos 360... Ah, eu comprei um console da geração nova pra jogar jogos antigos. Cara, você não precisa comprar. Você não é obrigado a comprar. Mas a empresa te dá a opção de escolha. Você pode comprar ou não. Você pode jogar ou não. Isso é você que vai escolher, velho. É que eu te falei. É questão de gosto. Eu não quero comprar um console, um PS4, por causa de 2, 3 joguinhos exclusivos. Pra mim, não compensa. Tá ligado? Eu quero muito mais do que isso. Eu não quero 2, 3 jogos exclusivos. Porque o console PS4 é um console precário. Não tem serviços que satisfazem o consumidor. É apenas exclusivos. E vocês idolatram essas porra. É por isso que vocês têm um console tão precário, velho. Sem serviço, sem porra nenhuma. Porque pra vocês, se vocês tiverem God of War, a Sony pode cagar nas suas caras que vocês aceitam de boa. Então é por isso que vocês têm um console tão ruim assim. Tá ligado? Então é isso aí. Ih, eu tô cagando pra exclusivos. Eu tô cagando não. Eu vou cagar pra exclusivos. Eu vou cagar agora. Eu vou lá no banheiro. Eu vou cagar agora pra vocês. Só pra vocês verem aí. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá ligado? Que eu tô cagando pra esses exclusivos. E vou dar mais uma cagada pra esses exclusivos. Então vocês fiquem com Deus aí. Tamo junto. É nóis que eu vou lá dar mais uma cagada pra esses exclusivos. Beleza? Ah, porra, é nóis. Fui! É nóis que eu vou lá dar mais uma cagada. Yeah, yeah, yeah You know who's back up in this motherfucker So break the weed up then Break that shit up nigga